E aí gente, tudo bom com vocês? Aqui é o Kelvin, estou aqui trazendo mais um video comentado para vocês, agora sim, vou mostrar a minha cara. Dessa vez abrindo baús no Clash Royale e também trazendo aqui para vocês a nossa guerra de clãs. Se você não é inscrito no canal, por favor, não deixe de se inscrever clicando no botão abaixo e deixar um like para fortalecer o canal e fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Muito bem, vamos começar com um baú um pouco mais simples, mas antes deixa eu ver essa oferta. É, nada que me interesse. Vamos começar com o baú da temporada de guerra, olha só gente, a minha locula terminou em ouro, então vamos estar abrindo aqui o nosso baú. Vamos lá, olha, 7 mil de ouro, isso é bom, estou precisando de 50 mil para poder upar o meu guerreiro. 111 morteiros, 247 bolas de neve, bom. Abre o esqueletão, ai menino, isso daqui vai dar muito bom. Mais outro do dragão, vou poder upar o meu guerreiro dragão, isso é muito bom. Mais 12 do dói de gelo, mano, se isso aqui tivesse vindo em mago. E uma lendariazinha no final, só para não perder o hábito. Vamos ver quem vem, bruxa e sombria. Olha só, vou poder upar ela para o nível 2. Essas aqui são as cartas que veio, na minha opinião foi muito bom o resultado. Muito bem, vamos voltar para cá agora e vamos abrir um baúzinho de ouro. Ele é um baú mais simples, mas também tem cartas boas, eu estava precisando, principalmente da bola de fogo. E vamos aqui para o nosso baúzinho épico. Vamos ver o que ele me aguarda. Um espelho, um esqueleto, 6x besta e... Ah, joga um gigante. Tinha que vir, bruxa, estou querendo para o menino nível 12. Aquilo é apelão que só vendo. Ah, vou pegar mais aqui e mais um relâmpago. Está valendo. Olha só, um baúzinho relâmpago. Vou ver se ele traga um próximo vídeo abrindo ele aqui com vocês. Muito bem, gente, vamos para a nossa guerra de classe. Vamos lá, vamos montar o nosso deck de guerra. Guerreirinho com certeza, bola de fogo com certeza. Zap. Beleza, eu estou com muito pouco dano aéreo. Só estou com um tanker ali. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o Pecão. Vou pegar o Dung de Gobbins. A princesa. Dragão, não. Vou pegar a ariete de batalha. E eu posso pegar mais alguém. Tenho dois tankers. Danhar é só ela. Não, vou ter que pegar o Bebê Dragão. Só que ele nível 9 só é meio fraco. Vou ter que gastar 8 mil de ouro para poder upar ele para o 10. Isso embora. Dragãozinho no nível 10. Vamos usá-lo. Deck de batalha. Agora temos um dragão nível 10. 3.8 custo de elixir. Na minha opinião, tem um custo de elixir muito bom. E sim, bora para a batalha. Então, bem gente, isso aqui é a nossa quarta guerra de clãs. Hashtag 4, guerra de clãs. Se você gosta desses vídeos, você está novo no canal, por favor, não deixe de se inscrever no canal. É muito importante que você se inscreva no canal. Ative o sininho para poder receber as notificações. Sempre quando tiver vídeos novos. Nós temos vídeos todos os dias. Ative o sininho para poder receber as notificações. Muito bem. Vou fazer isso aqui. Vou botar o guerreiro. Vou mandar a princesa. Ela vai bater o que pode. A gente de batalha vai tentar acertar alguém. Aqui, por enquanto. Nossa. É. Esse negócio aqui vai agarrar um pouco a obra para o meu lado. Zap nele. Resetou. Ótimo. O negócio é segurar para ela não pegar na minha torre. Porque se ela pegar na minha torre, já era. Nossa, eu devia ter pegado a ordem de serra. Isso iria ser muito vantajoso. Tem que me adaptar agora com o meu deck. Não é o melhor deck possível. Ainda mais quando você tem uma Spark do outro lado. Muito bem. Princesa. Vou utilizar a princesa aqui para poder dar um jeito nesses Goblins. Aqui tem um príncipe. Tá. Um príncipe é um mais fácil de lidar. O V-Dragão, o V-Dragão, o V-Dragão. Muito bem. O V-Dragão vai dar conta ali de bater naquele carinho. Dois capos até que ele deve sair. Ótimo. O V-Dragãozinho tá ali. O V-Dragão vai bater. Vai dar o dano máximo dele. Olha. Depois o guarda vai derrotar ali o cara. Ótimo. Deu muito bom. Deu pra aplicar um dano razoavelmente bom. Beleza. Põe um Goblin ali na frente pra poder segurar o tronco. Ótimo. Ah não. Ela vai tomar dois tiros. Vai dar risco aqui. Olha só com batalha que vai dar muito ruim. Por causa desse corredor do cara. Não pode bater duas vezes na minha torre. Ah não pode. Caramba. Ele ganhou por causa do envenenamento. Hum. Infelizmente não deu pra poder vencer essa daqui. Se você não se inscreve no canal por favor. Não deixe de se inscrever. Nós temos vídeos todos os dias. E deixe seu like. Para o seu canal. Para fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Valeu. Falou. E até. Até mais.